PEDIDO LICENÇA PRA SUBIR NESSE PALCO DE PÉ DIREITO SEM CAÔ NEM CAMUFLAGEM NA MAIOR HUMILDADE SALVE SALVE FORTALESA SEARAMUSIC NOSSA CARA QUER CHALIBRAW ENTÃO É MÃO PRA CIMA NO BARATO BARATO, BARATO, BARATO MUITO OBRIGADO POR TEREM VIRO NÓS SOMOS O CHALIBRAW SADISFAÇÃO QUE TÁ AQUI EM FORTALESA, MOLECADO CLASSIAL HÁ QUANTO TEMPO A GENTE NÃO SE VE, HEM? VAMO MATAR SAUDADE, MAS VAMO NO ROCK AND ROLL PARA SAIR DO CHÃO NESSA PORTA A HUMILDADE QUE A CHALIBRAW VAI MOSTRAR AGORA A PARADA JUTTO COM A GENTE VAMO QUE VAMO VOTOR LESOLO EY! Vamos lá, vamos lá, Chilón! Canta comigo! Eu procurei em todos os papos encontrar você Eu procurei um ótimo talhão pra não te falar Não vou nem me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me embalar, vou dar uma festa, eu vou tocar um ponteiro, eu vou te esquecer Só pra uma noite Só pra uma noite Só pra uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Muita gente se tiver com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Muita gente se tiver com o que tem Muita gente se tiver com o que tem Comf tem Se me faz com o que tem Se eu te alembrou, é porcaro nesse afuado Família se alembrou, com a mão pra cima, é gerou, é gerou Eu procurei abrir os olhos pra enxergar você Eu procurei um motivo pra não, pra não estar lá Procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me malar, vou dar uma festa, vou tocar o futeiro Eu vou te esquecer, nem que for Só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Se é difícil pra você, tudo bem E a gente se diventa com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Vem no grito, ei! Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Essa é uma história de amargar Eu conheci uma garota, meu irmão Vou lhe falar, quero ouvir fatalizou O inferto olhou pra ela, ela sorri pra mim E me secou a noite inteira, ela só pode estar E ela tem carro importado, telefone, celular Sai do chão! Eu falo tudo que ela gosta de escutar E se é por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar E se é por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular E ainda me deu uma notícia de desanimar, nem mal Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é você? O que você faz? Vou investigar você E aí, quem te animou? Tá curtindo chuva essa porra O inferto olhou pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar Vocês, 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 vocês Canta aí porra, 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 porra Sai do chão! Onde o cara gosta de escutar E se é por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar E se é por isso que ela vem me procurar Fortaleza, vou fazer barulho F1p F1p Gente, eu falo tudo que ela gosta de escutar Vem me secou a noite inteira, tenta aí F1p É por isso que ela vem me procurar Aliviou a bomba aí, que é o tráfito da mulher do Banan da Panambo Foi assim que tu gostou, Rio de Janeiro A gente vai ficar aí com o Flamengo que é o primeiro Yeah, com as duas mãos pra cima aí Com as duas todo mundo, todo mundo, geral assim Sem franquejar, com a mão pro ar, junto Hoje eu tô saindo pra encontrar amor O vento diz que é hoje meia multidão Eu vou encontrar a dona do meu coração aí sempre Sorrir e chorar, sempre Viver para alguém que me ama é difícil de sempre Paz, felicidade e amor, então me encontra Quero ouvir! Não deixa eu te encontrar Não deixa eu te encontrar Fortaleza com as duas mãos pra cima, geral Vem família! Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Saia feliz quem sabe o que é Me encontra Conseguiro nos,bridal-se, religação Vai, 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 show Aí, vai pra cima aí, sem fazer nada Só carrega, só carrega Não se mete não Não sentir a vibe do sol Apaga a luz sem som Eu digo tchau e vocês dizem brown Tchale, tchale, tchale Eu digo tchau e vocês dizem brown Tchale, tchale Fico pensando onde estão vocês E vocês estão lá pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser E onde vou te levar mais Se você me ver, vai ser não pra mim Já pensou que vamos te encontrar daqui Eu vou na rua, eu vou na festa e vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra 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 Skate, band na veia Rock and roll até a alma Quem tá com a gente faz barulho e bate o pé Agora sai do chão Sai do chão Sai do chão Vira a missão Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resume pensar em nós Mas diz você E aí, rapaziada, vamos pra cima dessa porra aí, empreendedão, caralho Se aquele tempo ficou pra trás Se eu nunca fui feliz ali Eu resolvi pensar em nós Mas diz você Vou te levar daqui Aê, rapaziada, vamos pra cima dessa porra aí, empreendedão, caralho Sem te deixar pra trás Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tão fritando aqui, eu vou pegar, é o que tu vai Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, eu nasci estereia As pessoas ao redor, nunca me entendem O dia passa, eu nasci estereia As pessoas ao redor, nunca me entendem Então, eu quero ouvir Mais uma vez, Fortaleza Deixe-me viver, me deixe estar, eu deixe estar, eu deixe estar Deixe-me viver Senhoras e senhores, sou vocês Tiago Castelo, aí está Contra a China, mais Fortaleza Deixe-me viver Deixe-me viver Deixe-me viver Deixe-me viver E aí Eu não posso Eu acho que ele me fez Eu não posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu estou Eu gosto Eu estou Eu estou Eu estou Eu é mesmo Eu estou Senhoras e senhores, uma grande satisfação estar aqui Um brinde a todos vocês, saúde e sabedoria Vai, Senhoras e senhores, um abraço em você Um abraço em você Um abraço em você As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem fórmula, mas não tem conteúdo nenhum Fiquei de borde na veia, rock'n'roll até a alma Quem tá com a gente faz barulho e bate palma Vai, bate palma Vai, bate palma Mas é melhor viver, sinto muito, não posso esperar você Procure algo melhor E então vai descobrindo o mundo inexplorado em você Há quanto tempo estou sonhando acordado Quanto tempo perdido, perco tempo demais Não me pergunte o que é que eu quero da vida Tenho sede demais Não me encerrar ao vivo, não me pergunte o que é que eu quero da vida Não é nem rotulante, você não é ninguém Não posso fazer nada por você Então dá-te pra frente Vou pra cima que eu te alegrou Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com meu coração marquido Toma cuidado pra que os desequilibrados Não aparem minha fé pra eu enfrentar com o otimismo dessa loucura Os homens podem falar, os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois, paudeza a vida Resgate suas forças e se sinta bem Um fragmento da realidade, estilo mundo cal Tem gente que desanda por falta de opção Deu da fé que eu tenho, tô ligado que ele é pouco Os bandidos de verdade, tem Brasília, tudo sozinho Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima vem na continuação O que se leva dessa vida, é o que se vive, é o que se faz Sabe muito, é muito pouco Sai do chão, Fortaleza! Fortaleza! Eu quero ver meu povo todo evoluir também Eu quero ver meu povo todo prosperar também Eu quero ver meu povo todo evoluir também Eu quero ver meu povo todo improv astronomy E tirem brancam bom pra officially As suas forças e se senta bem Qual pensão ele entra pra cor Luquinha Ai ai ai, oê! Esse é o mato na verga Primeiro é tocar fortaleza Difícil de viver e entender O paraíso é perdo Mas não sei como é doido, eu digo Derrotado e sem juízo Os gatos, suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado E quem te quer bem Vem comigo! Quem pode assistir de bem Quem pode fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Eu quero ver meu povo todo prosperar também Viver Viver e ser livre Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestrutíveis Quem tá amarradão aí pode aplodir à vontade aí Valeu Fortaleza! Você deixou ela de lado Pra falar com seus amigos sobre as suas Ela deu besta e eu me aproximo Sai do chão E teu jardim 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 Começou a passar em vivo, cheio do chão! Quem tá curtindo o chão é não grita! Muito obrigado, vão com Deus, obrigado pela atenção, obrigado por tudo! Valeu, moleque! Valeu, Focales! Muito obrigado, valeu, valeu! Até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!